Cuiabá está sediando o quinto preparatório para o Fórum Mundial das Águas. O evento vai acontecer no ano que vem em Brasília. Mato Grosso é o terceiro maior estado brasileiro. Privilegiado, possui três biomas, Amazônia, Cerrado e Pantanal. É banhado pelas bacias hidrográficas Amazônica, Platina, Tocantins e mais cinco sub-bacias. Não foi à toa a escolha de Cuiabá para sediar um grande debate sobre recursos hídricos. O quinto preparatório da engenharia e agronomia para o Fórum Mundial das Águas, evento que acontece em março de 2018 em Brasília, reuniu mais de 300 pessoas na capital matogrossense. Os temas a ser discutível em relação à crise hídrica e políticas de gestão sobre as questões hídricas. Logística dos rios, saneamento básico. Melhorar a gestão dos recursos hídricos é o desafio do mundo. Na realidade brasileira, antes do desperdício, a poluição é o maior problema quando o assunto é água. As aguadas superficiais, elas estão todas contaminadas, todas poluídas. Então, esse é um problema muito sério. As nascentes, nós aterramos todas as nascentes. Então, na verdade, as águas superficiais, elas estão acabando, elas estão sendo dizimadas pelo próprio homem. E mesmo em uma região rica como a Centro-Oeste, os estudos sobre meteorologia e climatologia, tão importantes para a gestão da água, não existem dentro das instituições de ensino superior. A região Centro-Oeste não dispõe de um curso que forme profissionais na área que entendam os assuntos aqui do Pantanal, do Centro-Oeste, do Planalto Central. Então, esse também foi um ponto importante da nossa fala, estimulando, sugerindo a criação de cursos técnicos de tecnologia e de formação de profissionais que atendam as necessidades crescentes por informação meteorológica, agrometeorológica, hidrometeorológica para a sociedade, governo e empresas. Todas as discussões serão reunidas e levadas para o Fórum Mundial das Águas, evento mais importante do planeta quando se trata desse assunto. O tema da oitava edição será Compartilhando a Água, com participação de pelo menos 100 países. Nós já estamos fazendo eventos como esse que estamos organizando aqui em Cuiabá, já colhendo as ideias, colhendo as propostas para serem levadas para o Fórum. Então, o Brasil vai com uma proposta e os outros países todos também estão se preparando para trazerem as suas ideias e as suas experiências. Ele é, na verdade, um grande encontro de experiência. Nós já temos uma gama de propostas muito grande para levar ao oitavo mundial e muitas delas saíram daqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.